E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui em mais um podcast Revalida com a doutora Pauliana. Ela vai falar pra gente como foi a experiência dela e o que foi que ela fez pra poder aprovar na prova do Revalida. Vamos embora. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Olá. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Graças a Deus. Me conta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é, como foi que você me conheceu? Bom, eu te conheci através de uma amiga, né? Inclusive, ela também realizou o curso com você. Foi ela que me indicou o seu curso. E ela sempre falava muito bem de você, que você dava dicas muito valiosas pro Revalida. E contou um pouquinho da sua trajetória, né? Me despertou curiosidade e eu fui pro Instagram. e te adicionei e comecei a assistir suas lives pela manhã. E, realmente, assim, me identifiquei muito com a sua metodologia. Realmente, é algo muito específico para o Revalida, né? Porque somente o acesso sabe exatamente o que nós precisamos, os temas mais corriqueiros, a forma que o Inep pergunta. e, assim, foi muito importante isso, esse direcionamento seu, né? E aí, eu comecei a assistir as lives, gostei e já entrei em contato, né? E ela, vamos fazer o curso prática, bora! E aí, eu inscrevi e fui. 1.300 quilômetros de distância e fui na fé. Me conta, deixa eu fazer algumas... Vou falar um pouquinho sobre a sua experiência antes na prova teórica e depois a gente fala sobre a prova prática. Lá na prova teórica, como foi que você estudou pra teórica? Olha, de quando eu fui aprovada ou da primeira vez que eu estudei completamente errada? É equivocada. Quantas vezes você já fez a prova? Eu passei na segunda vez, na teórica. A primeira vez, realmente, eu fui muito equivocada, né? Muito sem discernimento. E depois, realmente, né? Eu comecei a te seguir e bati em cima, né? Realmente da prova. E o mais importante de tudo, realmente, é quem conhece o estilo da prova do Inep. Se você me perguntar de olhos fechados, assim, quais são os temas mais importantes, se eu sei um a um, assim, porque a gente estuda os temas. E aí, eu comecei a ter esse direcionamento seu e não perder tempo com algo que fugia do foco do Revalida. E foi assim que, graças a Deus, deu certo. Quais dicas você daria pra uma pessoa que vai fazer a prova teórica que você acha que são indispensáveis pra aprovar no Revalida? Primeiramente, né? Estudar as provas, né? Eu imprimi todas as provas, né? E realizar as questões. Isso que você bate muito em cima. E é verdade. Eu achava que não, que eu tinha que entender a fisiopatologia, ou a introdução do tema. E aí, eu vi que não deu certo. Então, é em cima de questões, em cima dos principais temas, rever todos os assuntos já cobrados nos anos anteriores. E não tem erro, sabe? É muito certo e dá certo mesmo. Entendi. Quando você... Então, você fez duas vezes a prova. E o que foi que você acha que foi fundamental pra sua desaprovação da primeira vez e pra sua aprovação? Que foi a coisa mais importante? O que mudou tanto de uma prova pra outra? Sim, mudar realmente o estilo de estudo, Rafa. E fazer as questões. Realizar as questões. Entendi. Isso aí, sabe, foi principal. E para a prova prática? Você aprovou lá, na prova teórica, e agora você foi estudar pra prova prática. Como foi? Como foi que você se preparou? O que foi que você fez? Me conta. Primeiro, também, né? Eu assistia o curso e eu tenho duas amigas que eu praticava. Todos os dias a gente praticava. E até então eu não conhecia muito o esqueleto da prova, né? A gente meio que, pra fazer, às vezes, um checklist, a gente ficava uma hora fazendo o checklist. E, assim, às vezes se perdia, não tinha uma metodologia, um pensamento, né? Bem, assim, correto, né? E aí eu comecei a entender, realmente, a tua forma de ensinar, né? E a questão do esqueleto mesmo. Eu tinha resistência de seguir, mas é o que funciona, é o que dá certo. Inclusive, numa estação do Revalida, que na hora me trocaram de sala, eu pensei que eu estava em cirurgia e eu estava em clínica médica. E aí, eu errei completamente o diagnóstico, sabe? Fugi mesmo. Mas eu lembrei do esqueleto e fui perguntando. E nessa estação, realmente, eu não dominava esse tema. Consegui o passo a passo que você tinha ensinado lá e consegui... Foi a estação que eu consegui a nota mais baixa, eu consegui 50 pontos, né? Fiquei com 5 na estação. E, assim, realmente, me ajudou muito mesmo. Muito. Vamos falar da sua preparação para a prova prática e daqui a pouco a gente fala, só saber sobre as dicas que você daria. Então, lá no curso da prova prática, tem a parte online, a parte de mentorias e a parte presencial. O que foi... Como foi a história em cada uma dessas partes? Como foi que você estudou? O que foi que foi importante em cada uma dessas partes? Para você. Eu estudei bastante, né? As aulas gravadas, né? Então, assim, as mentorias que você fazia presenciais, eu não participava muito, porque eu sou tímida, só a minha felicidade e a minha gratidão que eu estou aqui, porque eu sou extremamente vergonhosa para falar. E, assim, e foi muito bom. E, em relação à parte prática mesmo, o mais real é só o próprio Neve, porque foi, assim, uma prática muito fidedigna, muito séria, né? E muito real mesmo. Por que é que uma pessoa, quando chega lá no primeiro dia, como foi a sua experiência do primeiro dia? Eu quero que você me conte como foi. Você chegou lá no primeiro dia do curso, e o primeiro dia é daquele jeito. Tudo novo, tudo estranho, tudo diferente. Como foi que você se sentiu? Quando você chegou, quando você começou a fazer as estações e no final do primeiro dia, como foi? Foi assim, foi um desastre. Foi assim, foi complicado, né? Porque eu também estava muito acostumada a treinar com as minhas amigas e, chegando lá, a gente muda o cenário, muda os atores, muda as pessoas. Então, dá aquele choque, assim, tremendo, né? E eu fui, eu saí no primeiro dia do curso com o meu autoestima muito baixo, me sentindo, assim, muito incapacitada, sabe? Me faltando muitas coisas. E, assim, depois foi melhorando, a gente foi pegando o jeito, né? E fui me adaptando e as coisas foram fluindo. É claro que tinha estações lá que eu não dominava o tema, né? Inclusive, eu fui muito bem na dilexmaniose, não revalida, porque eu aprendi a fazer lá essa estação. Então, assim... Igualzinho, não foi errado? A Anitta estava presente na sala e a Anitta me dava, assim, me deu, assim, umas dicas e ficou quando a gente aprende com o nosso erro, marca, né? Então, assim... Igual uma estação que você fez comigo de pericardites que eu passei vergonha e eu lembro da coxicina até hoje. Muito bom. Mas são essas coisas. A gente não tem como simular a prova exatamente do jeito que ela é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o estresse. Eu tenho que aumentar a ansiedade lá do ambiente. Porque se for 10 minutos uma estação e se for tranquilo, vocês não vão ter uma experiência boa. É isso que a gente faz, vocês fazem em casa. A gente faz uma estação de 10 minutos, treina com uma amiga, com um amigo, e aí eles ajudam, porque são médicos também, ajudam. Então, não consegue simular a prova desse jeito. Agora lá, 6 minutos, estresse, corre rápido, cara na porta, apito, isso tudo simula bem a prova, né? É diferente, porque lá na prova tem mais tempo. E na prova é mais fácil que na prova. Você tem só 5 estações. Lá a gente fazia 20, vocês faziam 20, 10 de manhã, 10 da tarde, e a gente fazia 10 comigo lá embaixo. Então, minha amiga, era trecho. Sem contar na giro, sutura, entubação, papanicolau, e aí vai um monte de estações que a gente fez. Então, foram mais de 90, mas eu conto 90 sim, que são estações de, que você tem que verbalizar, né? As outras a gente só treinou, mas é muito massa. Eu acho que a melhor parte do curso é o módulo presencial, é o que eu mais fico feliz em fazer. Eu gosto de fazer lá, eu gosto de fazer outras coisas, mas o módulo presencial é muito massa. E no terceiro dia, como é que foi no terceiro dia? O terceiro dia foi o melhor. Parecia que eu estava me sentindo preparada para o Revalida já. E assim, a sua dinâmica, a sua expertise na questão dos atores foi muito bacana. Igual a gente entra no Revalida, uns atores são muito bons, outros mais ou menos, os outros são ruins, te prejudica, sabe? Então, até nisso, você pensou, né? Então, assim, foi muito real, muito real. Acho que mais parecido que isso só o próprio INEP. E os procedimentos, realmente, que você ensinou são os procedimentos que o INEP cobra da gente, os materiais, tudo, sabe? Não adianta você ter um boneco lá super caro que faz isso, faz aquilo, sendo que a gente sabe que não é a realidade da nossa prova. Então, assim, tem que realmente focar, né? Em algo que aproxima muito do que nós vamos estar ali. E essa prova, eu cheguei muito, muito tranquila, muito em paz, sabe? Então, assim, tinha treinado bastante com as amigas, tinha feito o curso. O curso, quando eu cheguei, eu cheguei com uma outra visão. Foi, assim, a cerejinha do bolo, sabe? E temas que eu não conhecia, lá eu aprendi. E temas que foram também que eu conhecia, me faltava alguma coisa, eu aperfeiçoei. Então, assim, tabagismo, apendicites. Você tinha falado de hemorragia da segunda metade da gestação, porque a sua, a seu discernimento, né? Já tinha caído na anterior, da primeira metade. Você falou, aposto que vai cair da segunda metade. Então, quando caiu o DPP lá, sabe? Eu lembrava, sabe? Eu falei assim, gente, é isso mesmo. Graças a Deus, sabe? A gratidão é eterna. Não tem preço. E nem palavras. Mas é legal, é legal. É porque a gente faz análise, né? Fica vendo os temas que são... Porque não tem segredo. Não é que não tem segredo. Pelo contrário, tem segredo. Quando você olha, assim, a prova, a prova do Revalida é muito previsível. A prova do Revalida são oito, oito que se repetem. Não é que se repete o tema, se repete a ideia. Então, por exemplo, a gente tem lá esqueleto de clínica, esqueleto de pediatria, esqueleto de doenças crônicas e de repetição, emergências. Então, você tem aquela estação que é igualzinha. Por exemplo, aquela do câncer coloretal. Tinha lá. Você tem uma hemorragia lá do... Hemorragia baixa, hemorragia digestiva baixa. Vocês têm um checklist lá no curso. Toda hemorragia digestiva baixa é a mesma coisa. Ou não é? Você faz as mesmas coisas. Pede colonoscopia, às vezes pede biópsia quando tem alguma lesão. É a mesma coisa. Então, é isso que a pessoa às vezes não enxerga. A gente... Não existe hemorróida. Não é hemorróida, não. É hemorragia digestiva baixa. Esse é o tema. Tudo que causa hemorragia embaixo, a gente vai olhar e vai fazer a mesma coisa. Porque é assim que tem que estudar. Então, lá no curso, você já aprende a fazer isso. Encaixar as coisas em caixinhas. Como eu falei pra vocês, se o cara chega com uma doença psiquiátrica, basicamente, todos os tratamentos das doenças psiquiátricas são iguais. Todos. Todas as perguntas que a gente faz são iguais. O que muda de uma doença para outra? Só o diagnóstico. Só o diagnóstico muda. Todo o resto é a mesma coisa que a gente faz. Então, por que é que eu vou aprender separadamente essas patologias se eu posso aprender dentro de um mesmo grupo fazendo as mesmas perguntas? Então, essa é a minha lógica. A gente chega lá no curso e vocês aprendem a fazer isso. É diferente. Doutora, me conte. Pode falar, pode falar. Não, exatamente isso. Quando eu cheguei, eu ensinei as meninas. Uma foi fazer o curso depois. E eu fui a primeira. E eu falei com as meninas, gente, a medicina é fácil, é a gente juntar as informações e às vezes a gente cria uma forma diferente e complexa na cabeça, sabe? Chegando lá, você falava pô, febre, dor de cabeça, peteca, dengue, sabe? Mulher que usa anticoncepcional, né? Então, assim, fez uma viagem recente. O que a gente, as patologias que a gente associa. Então, realmente, só quem conhece a prova, né? E você, assim, desmistifica, né? A forma mais fácil para a gente aprender e associar as coisas. Lógico, lógico, verdade. Agora, me conta, que dicas você daria para quem vai fazer a prova prática? Olha, primeiramente, né? Começar pelos temas já cobrados, né? Imprimir todos os checklists, né? De todas as edições do Revalida e praticar bastante, né? E, realmente, o curso prático, ele, para mim, foi, assim, essencial, sabe? Porque me aperfeiçoou, me tirou da minha zona de conforto, eu estava acostumada a praticar com as minhas colegas, né? E lá, nós praticamos bastante, até, assim, foi muito cansativo, mas todo mundo saiu de lá super satisfeito, que colocou a mão na massa, que todo mundo teve a oportunidade de fazer procedimento, todo mundo teve a oportunidade de treinar bastante, o tempo, sabe? Então, e sem contar com a parte, também, assim, não é só conhecimento, são as técnicas, né? A maldade da prova, de chegar, olhar os materiais, o que que tem disponível, o que que está ali do seu lado, né? E tudo isso, sabe, Rafa? E o apoio, também, assim, que pra mim foi muito importante, né? A parte emocional, né? Espiritual. Então, assim, isso também, eu achei muito lindo da sua parte, né? De ter ensinado bastante coisas de medicina pra gente, e no final de tudo, fazer uma oração, né? Você consegue se colocar e sentir as emoções de cada um que estava ali naquela situação. Então, assim, isso é um lado muito humano que eu admiro muito, muito em você, sabe? Não vou falar muito, senão eu choro. É o terceiro dia, é o dia do chororô, é o dia do olho vermelho, é o dia do olho vermelho. Porque ali, é como a gente falou, eu sou, eu não me vejo como um professor, assim, pra vocês. Eu gosto muito de ensinar, mas a minha, se eu dissesse assim, o que é que eu sou do Revalida? Eu sou um coach do Revalida, porque eu não tenho só que passar pra vocês o conhecimento, mas eu tenho que colocar na cabeça de vocês que é possível e todo mundo fala que não é possível. Não, tudo é difícil, tudo não vai dar certo, não vai conseguir. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que chegou aí, colocou a cara a tapa e disse, olha, é possível, vai dar certo, a gente vai conseguir. Isso lá em 2019, depois de três anos sem ter Revalida, depois de todo mundo estar desesperado, sem saber como era a prova. Imagina você, chega um doido que nem passou no Revalida com uma ideia na cabeça, só com ideia, só uma ideia e começa a aplicar aquilo na realidade. Então foi, hoje eu fico olhando assim, tem coisa que a gente faz que a gente olha assim, rapaz, só Deus mesmo, porque eu fui contrário a tudo que já existia. Não tinha nada a ver o que eu estava fazendo ali. Todo mundo fazia de um jeito diferente. Então eu cheguei ali e disse, rapaz, eu acho que você está errado. Vamos fazer assim. E aí foi uns doidos que embarcaram comigo e aí os doidos de hoje em dia estão se beneficiando dos doidos do passado. Porque já estamos em 2022 e ainda tem gente, tanta gente se beneficiando. Mas é como eu falei para você, antes de a gente começar. Isso que você está fazendo aqui, essa experiência que você está trazendo, essas coisas que você está nos contando, é o que faz essa fórmula ela se aperfeiçoar cada vez mais. Ela chegar perto da perfeição. Quando eu converso com vocês, são vários alunos, uma amostra muito grande de pessoas que aprovam e aí vocês podem me contar o que é mais importante, o que não é importante, o que é que ajuda, o que não ajuda. Quando você chegou para fazer a prova, era o que você esperava ou foi diferente? Mesma coisa, Rafa. O mesmo cenário, sabe? Exatamente, sabe? É realmente assim, a gente acreditar que é possível e acreditar em você, sabe? Você realmente ter um pensamento muito positivo que você vai conseguir, que vai dar tudo certo e manter a calma, sabe? Na estação de pediatria, né? Eu olhei os gráficos, né? E falei, né? Que estava tudo adequado dentro dos parâmetros normais, né? Perímetro cefálico, comprimento, peso. Aí a mulher cruzou, a mãe, né? Cruzou os braços à atriz e falou, mas doutora, a senhora tem certeza que está tudo normal? Aí, tipo assim, ela me fez uma pergunta de uma forma tão assim, que eu fiquei inibida, aí na hora eu falei assim, não, peraí que eu vou dar mais uma olhada. Então, assim, eu fiquei insegura comigo e não é assim que a gente tem que se sentir independente, é o que você está vendo ali, é o que você sabe e mantenha-se firme. Aí depois eu virei para a câmara e me consertei, porque ela me deixou inibida. Então, assim, tem que acreditar. As coisas dão certo quando a gente começa a acreditar no nosso potencial e entrar de cabeça erguida, sabe? Não, nós somos médicos, nós batalhamos, nós estamos aqui, só falta isso para acontecer e acreditar que a vitória chega. Lógico. E quando você viu lá a aprovada, como foi a sensação? Nossa, é emoção demais. É uma sensação missão cumprida, de felicidade. Eu passei a noite, antes eu não dormia, porque eu estava preocupada com o resultado e depois que eu aprovei eu continuei sem dormir, porque a felicidade é tão grande que a gente fica assim, anestesiado. Será que é verdade? Aí você fecha o sistema do INEP, abre de novo, vem aqui, aí chama outra pessoa, olha aqui, mas confere aqui comigo, isso é o que eu estou vendo. Mas todo mundo fala isso, é interessante demais. Essa é a realidade para todas as pessoas. Todo mundo abre 20 vezes até o dia que você, até você receber a universidade, que desse tudo certo, que você for lá pegar a revalidação, a apostila, vai ficar nessa, vai ficar olhando toda hora. Muito bom. Doutora, eu quero te agradecer pela sua participação, muito feliz de estar falando com você, muito feliz da sua aprovação, quero lhe parabenizar, porque eu sei que é difícil, que a gente passa por muita coisa, que é uma prova desgastante, cansativa, e só quem faz essa prova que entende, mais ninguém entende dessa prova. Não adianta a pessoa que nunca fez tentar dar pitaco sobre o revalida, porque não é, não tem noção de quanto precisa de sentimento e toda essa carga emocional que ela dá. Mas eu queria que você falasse suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Tá bem, Rafa. Primeiramente, eu quero te agradecer mais uma vez pelo aprendizado, pela experiência, pela oportunidade do seu curso, sabe, pela sua preocupação com a gente, né? Então, você se preocupa com antes, durante ou depois. Antes de sair o resultado, você já tinha feito o grupo, já estava preocupado com o recurso, quem precisasse, se disponibilizou. Essa atenção sua, assim, sabe, é excepcional, né? E, assim, aos revalidando, as pessoas que continuam, né, nessa luta, gente, pode apostar nele, bota fé no curso dele, vão fazer a prática, sabe, realmente é um cenário real do INEP, do Revalida, vocês vão treinar tempo, procedimentos, vão fazer muitos e muitos checklists, sabe, não só ele, como a equipe dele também é muito boa, todos os colaboradores lá foram excepcionais com a gente, sabe, então abraçou a gente, de forma muito calorosa, né, e ajudou muito, muito mesmo, lá não tem distinção, sabe, somos todos iguais, sabe, o que você tiver de dúvidas, perguntar, sabe, lá foi o momento, sabe, eu, graças a Deus, né, eu aproveitei muito os meus três dias lá, né, e, e cheguei de outra forma, né, comecei a aperfeiçoar, né, o que lá me faltou, né, que eu não estava legal lá, e eu cheguei aqui, né, e comecei a praticar, e, e praticar também, praticar com amigos é fundamental, é chegar lá bem, bem ágil. Muito bem, doutora, para você, meu amiguinho, que assistiu esse podcast, espero que você tenha gostado, que tenha ficado no seu coração todas as coisas que nós falamos, e que você tenha se identificado, a paz do céu abençoe você, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e deixar o seu comentário. Até mais, até o próximo podcast Revalido. Amém. Tchau.